Para emagrecer, a gente não vai precisar de uma laranja, fubá, açúcar, água, tomar água, laranja e açúcar, só uma laranja. Colocar 5 colheres de açúcar na água, 1, 2, 3, 4, 5, 1 colher de fubá, 1 colher de fubá, 1 colher de fubá, 1 colher de fubá, 2 colher de fubá, isso vai ser o nosso suco de peixe. Nós vamos colocar aqui o fubá é um alimento, não é produtinho, fubá é feito fubá e de milho, tá bom? Aqui é tudo produto natural, ó, água, açúcar, laranja, fubá, fubá é milho, pra, pra que? Pra não ficar jogando o alimento fora, pra aproveitar o fubá, entendeu? Então, cê tá aproveitando o alimento que tá sendo jogado fora, tá esquecido, não guarda no armário, não. E veja, aparece aqui um suco de limão, um suco de pêssego, né? Parece que é um suco de pêssego, de pêssego natural, né? Não, que cê vai cortar a laranja, cortar a laranja, se não tiver laranja, pode fazer com o limão também. E coar ele, depois cê coa ele, não vou coar porque é pra mim mesmo, tá? Tô fazendo com os carocinhos, tudo que é pra mim mesmo tomar, então. Mas quando você for fazer pras pessoas, usem do uva, a cerveja pras pessoas, é coa e deixa bem bonitinho, tá? Fica bem apresentado, e o mais bonito é a apresentação. Então, vamos lá. Eu vou ter cor ele, porque aqui tá assim, porque é pra mim mesmo, né? Então, aqui está, não, pra isso aqui. Aqui eu tô minhas experiências químicas. Aqui tá nosso suco. Olha só, então, o que que tem aqui? O suco de pêssego, então você fala, mas é só com fubá, não. Tem a laranja, então é um suco mesmo, tá? Não é negócio de misturinha maluca, não, é suco mesmo. Então, com suco de laranja, com fubá. Fubá é feito de quê? Milho. Então, tem a vitamina do milho, vitamina C, vitamina do açúcar, a vitamina da água. Então, o suco detox. Isso aqui. O suco detox, aí você pode tomar, dá pras visitas, você coa ele. Então...